Que as estrelas brilhantes guiem o meu caminho. Prodela! Um imprestável como você, um mestre? Grande mestre, mostre-me todo o seu poder. Lutem! Outra dimensão! Porra! Isso não é nada! Isso não é nada! Suba! Moleza! Desgastar! Desgastar! Comigo! Pode! Desgastar! Graça a sua! Toma! Seita o poder do grande mestre! Porra! Explosão galástica! Comigo! Comigo! Tá bom! Tá bom! Vencedor, você não é o receptáculo do Mestre. Se inscreva no canal.